Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias. Como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. E acompanhando o VI Congresso Internacional de Direito Financeiro, realizado aqui em Goiânia nos dias 13 e 14 de junho, com o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP, Sociedade Paulista de Direito Financeiro, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Academia Sul-Mato-Grossense de Direito Público, o IRB, Instituto Rui Barbosa e também com o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, para falar sobre a aplicação do direito financeiro na administração pública para a contribuição do desenvolvimento do país. Debatendo também o crescimento econômico justo, equilibrado e eficiente. Nós estamos recebendo do nosso programa TCM Notícias para uma entrevista especial, Raul Veloso, PHD em Economia, nos Estados Unidos, que veio a este encontro, a este congresso, para falar sobre previdência e crise financeira estadual. O autor de livros, entre eles, Equacionar a Previdência Pública e a Infraestrutura é a Saída. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. E eu já pergunto para o senhor, inclusive nesse título mais do que atual do livro que o senhor lançou, Equacionar a Previdência Pública e a Infraestrutura é a Saída. De que forma é a saída dentro do que nós estamos discutindo agora essa reforma da Previdência? Pois é, a Previdência Pública é hoje o principal problema que nós, no Brasil, enfrentamos em nossa gestão fiscal, na gestão do setor público. Porque é um item que o gasto em Previdência, é um item que cresceu muito nos últimos anos, especialmente, vamos dizer que ele tomou conta dos orçamentos, tomou conta. Chegou lá, cresceu, cresceu e hoje domina a pauta de gastos. Nós praticamente trabalhamos para a Previdência? Quase que é isso. Nós, de fato, estamos dedicando boa parte do nosso esforço, que se transforma em arrecadação de tributos para custear essa despesa. O senhor tem trabalhado isso aí, este assunto, há muito tempo, tem discutido a Previdência, tem passado por outros governos. Por que é tão difícil fazer uma Previdência que seja realmente a necessária para que haja mais investimentos no Brasil? Pois é, aí nós temos de pensar que talvez as nossas instituições tenham políticas, tenham querido ser muito generosas com as pessoas que atingem uma determinada idade, especialmente no setor público, e a eles concedem o direito, concederam, porque isso é a Constituição e leis que se seguiram, a ter um certo regime de aposentadoria e pensão, que com o passar do tempo se tornou muito dispendioso. E hoje nós estamos aí diante de uma situação que requer reforma, reforma e reforma significa reduzir ou ajustar, melhorar a qualidade também dos benefícios previdenciários e, em seguida, partirmos para um maior equilíbrio na destinação dos recursos públicos, de forma a que certos objetivos fundamentais para a sociedade sejam também obtidos ou sejam realizados. O senhor, neste livro que eu até mencionei, que é mais do que pertinente neste momento, que são as duas pontas, podemos dizer assim, Previdência, onde se está indo o dinheiro, e a infraestrutura onde também não está indo. Como fazer? Pois é, o elo que eu acho que a gente tem de fazer é o seguinte, nós precisamos reformar o sistema previdenciário para liberar recursos e esses recursos deveriam ser fortemente direcionados, não estou querendo dizer 100%, mas uma boa parte redirecionada para resolver carências gritantes que nós temos na área de infraestrutura, que se a gente olhar o que aconteceu nos últimos anos, é o segmento que a gente talvez pudesse chamar do primo pobre do gasto público e agora precisa ser rearrumado. E é o que permite quase que a maior geração de emprego, a infraestrutura. A infraestrutura tem muitas vantagens. Primeiro é a necessidade, são os gargalos. Nós temos gargalos gigantescos. De vez em quando sai a notícia de que caiu um viaduto em uma cidade como São Paulo, que lá há vários viadutos. Caiu um viaduto em Brasília há algum tempo. Belo Horizonte. Belo Horizonte também. Isso mostra a precariedade da nossa infraestrutura, que não está sendo sequer mantida ou reposta. Nós temos ainda muito o que expandir, além de consertar. E, de fato, o orçamento para a área de infraestrutura simplesmente mingou, quase desapareceu. Nós estamos gravando essa entrevista, como eu já disse, no dia 13 de junho. E, no Congresso Nacional, está na maior discussão sobre a reforma da Previdência. Mas, me parece, já está fechado, que os estados e municípios não devem estar, neste momento, talvez no plenário, quando se votar em definitivo a reforma da Previdência. Tirando os estados e municípios, podemos dizer que nós teremos uma metade de uma Previdência necessária, a reforma? Pois é, vai ser muito complicado, vamos dizer assim. É difícil dizer se é o tamanho da perda com isso, se é um terço, se é metade. Mas o fato concreto é que há, hoje, um problema muito grande, é gigantesco, especificamente na área da Previdência Pública estadual. é até maior do que na área da Previdência Pública federal. Ou seja, ali está o grande drama. E, de repente, o que se vê é uma movimentação política, a meu ver, totalmente inadequada e lamentável, no sentido, várias forças que não cabem aqui tentar explicar, no sentido de retirar exatamente quem mais precisa de reforma do projeto de reforma. É um contrassenso difícil das pessoas entenderem. Para a gente encerrar, nós estamos aqui num evento que tem a participação do Tribunal de Contas dos Municípios. Estamos gravando com o senhor, participando gentilmente deste programa do Tribunal de Contas dos Municípios. e o TCM, por orientação dos conselheiros, do presidente Joaquim de Castro, tem trabalhado, dos procuradores e auditores, na orientação, ao invés, especificamente, de punir. Vamos orientar para evitar erros. O objetivo principal é evitar erros. O senhor entende que este é um bom caminho também? Lógico que não, perdendo a visão de se punir aquilo que se tem que punir. Acho que sim, porque não faz sentido a gente abandonar a possibilidade de evitar problemas mediante maior esclarecimento de entes públicos que, por várias razões, podem estar despreparados para desempenhar determinadas funções. Isso é importante. Assim como é importante os tribunais de contas entenderem o momento que você vive em cada situação. Hoje, por exemplo, existe uma coisa atípica que precisa ser entendida, que é o efeito da maior recessão da história do país que nós tivemos aí durante um certo período. Eles precisam estar preparados para lidar com isso e não tomar decisões que só fariam sentido num período em que tudo estivesse normal. ou seja, orientar e levar em conta o ambiente em que as decisões são tomadas. Muito obrigado, senhor. Raul Veloso, consultor econômico e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, PHD em Economia, nos Estados Unidos, que falou, eu posso dizer isso, falou aqui no sexto Congresso Internacional de Direito Financeiro sobre Previdência e Crise Financeira Estadual. Ele que já lançou vários livros, entre eles Equacionar a Previdência Pública e a Infraestrutura é a saída. Muito obrigado, senhor, por participar do nosso programa. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Olha, na próxima semana nós estaremos de volta com mais uma entrevista sobre este sexto Congresso Internacional de Direito Financeiro para aproximar cada vez mais você, telespectador, você acha que são temas distantes da população, muito pelo contrário. Esses temas que estão sendo discutidos aqui influenciam diretamente na vida de cada um, seja na cidade, no Estado ou, claro, no nosso país de uma forma geral. Muito obrigado a você. Você fique aqui com as nossas redes sociais, entre em contato, faça sugestão, dê a sua opinião sobre o programa TCM Notícias. Nós estamos aqui para trabalhar para você. Até o próximo programa. Até lá. Legenda Adriana Zanotto